Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Pessoal, eu separei mais um trecho de uma pregação de uma palavra de um ancião, o nome dele é Paulo Costa, ancião da Vila Missionária. Eu conheci esse ancião quando ele era cooperador no Jardim dos Veleiros. Eu trouxe esse trecho e eu gostaria de colocar aqui a minha opinião em relação a esse trecho. Vamos ouvir aqui, vamos lá. Esse trecho aqui, esse ancião está falando sobre a questão do divórcio. Alguém, alguma irmã deve ter ido da igreja ou ele ficou sabendo de algum caso de separação, suposta separação, onde alguém foi buscar uma confirmação. Eu posso me divorciar do meu marido? Um pouco antes ele falou que nada que fira a doutrina da congregação, Deus não confirma. Agora eu fico me perguntando o seguinte, Se fosse a filha desse ancião, estivesse sendo agredida psicologicamente ou espancada pelo marido, ele iria pregar essa palavra? Então, a questão que eu quero também levantar é o seguinte, ele fala, Deus não quer separação, Deus não quer desunião, que é aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Ou seja, se nós fomos reconciliados a Deus por intermédio do sacrifício de Cristo, como está escrito nas cartas de Aos Colossenses, e não foi por mérito humano, foi somente pela obra de Cristo, conforme está escrito em Tito capítulo 3, verso 4 e 5. Então, esses anciãs, quando eles tiram a liberdade de uma pessoa dentro da igreja, e eles ensinaram que aquela liberdade é a liberdade que você tem para com Deus, de você ter um acesso divino, um acesso a Deus. Eles tiram, o próprio ancião Cláudio Marsola, ele, há um tempo atrás, no culto, ele falou que eles, os anciãs, são os únicos intercessores entre o homem e Deus. E o próprio ancião Cláudio Marsola, ele deixou muito claro, que aquele que não falar a língua deles, eles vão achar um jeito de tirar, de derrubar. E, inclusive, o próprio ancião Cláudio Marsola, ele também falou, em alto e bom som, no púlpito da congregação cristã no Brasil, que eles têm o dom de levantar e o dom de derrubar também. Os anciãs da congregação. Aí, eis a questão, se os anciãs, eles tiram a liberdade da pessoa, eles, automaticamente, eles estão fora dessa palavra aqui. Porque a palavra está dizendo que Deus, ele quer união, só que os anciãs, eles não suportam a fraqueza do seu próximo, os erros do seu próximo, sendo que eles também cometem erros, mazelas, supostos, pecados. Então, sendo eles pecadores, por que que eles tiram a liberdade dos pecadores? Eles não suportam os pecados do seu próximo? Eles condenam o seu próximo? Eles julgam o seu próximo? Quando uma pessoa é tirada a liberdade dela, a grande maioria ou vai para as drogas, para a criminalidade, vai para o alcoolismo, ou ela vai tirar a sua própria vida numa depressão profunda. Então, esses anciãs, eles, durante cento e tantos anos, eles, sim, eles fizeram isso com as pessoas. Eles tiraram liberdade por causa de televisão, por causa de a pessoa ir numa praia, num cinema, jogar uma bola, e agora eles estão fazendo até clubinho aí, em algumas igrejas do Paraná, estão se juntando para fazer clubinho, para jogar uma bola, sendo que na época, nas épocas, década de 80 e 90, pessoas que praticavam esporte, ou que, enfim, iam numa outra igreja evangélica, enfim, essas pessoas eram tiradas as liberdades, ou tinham por obrigação de pedir perdão para toda a irmandade. passava ali um carão. Eu quero aqui trazer para todos vocês, alguns relatos, tá? O nome da irmã, Natal Serqueira, ela colocou assim, paz e graça, irmão, comigo não foi diferente, meu ex-marido me fez sofrer muito, um casamento infernal, mostrava muito meus filhos, meus dois filhos do meu primeiro casamento, falava com o ministério, eles mandavam eu orar, certo? Então, aqui, a irmã, ela colocou um depoimento, que ela sofria uma agressão psicológica, hoje tem uma casa destruída, e o capeta do meu marido, de santo, isso, meu marido de santo, isso precisava para muitas e muitas irmãs que estão sofrendo. Então, assim, o que ela colocou, é que simplesmente, simplesmente ela foi conversar com os anciães, e os anciães falaram para ela orar, e ela sofria calada por causa da regra da igreja. Meu marido era porteiro, a irmã Zenaide colocou, da congregação me batia, me xingava de puta para baixo, eu trabalhava fora para ajudar, mesmo assim eu sofria abuso desse tipo. Tinha três crianças, eu aguentava porque ele me ameaçava tirar meus filhos, se eu abandonasse. Então, eu não reclamava para ninguém, só Deus, e eu sabia que muitas vezes ele estava na porta, bêbado, um dia que ele me espancou demais, fui na polícia, me separei, perdi, e perdi a minha liberdade. Ele era o santo, muitos anos se passaram, não me casei de novo, porque pensei mais em minhas filhas do que em mim. Ela perdeu a liberdade, mesmo sendo espancada e humilhada. Está vendo? Está aqui, então, eu vou colocar aqui mais um comentário, que eu achei muito interessante, olha só esse testemunho aqui. Vamos lá, vou colocar aqui, a irmã Valde Lúcia colocou assim, amém, por quantas maldades, sofri muito na CCB, sendo submissa por 22 anos, mas altera a luz do Senhor Jesus, através dos canais da reforma. Tanto saí fora da CCB, quanto em um casamento, só de fachada, de dor e sofrimento. Cheguei até a ir ao centro cirúrgico, cirúrgico, e muitas vezes, ir para o hospital passando mal, com abusos psicológicos. Já estava até com síndrome de pânico e depressiva. Após tomar minha decisão, não quis que ninguém viesse a mim, levar ao ministério, porque eu estava pronta, para pegá-lo, pegar os com unhas e dentes, de tigre e leopardo. De tanto que eu estava, enlaçado na garganta, para detonar, e jogar as merdas dele no ventilador. E o santo de Deus, ainda se encontra na CCB, o santo puro e imaculado, com plena liberdade. Está aqui, depoimento de irmãs da congregação, que estão no Brasil, que passaram por, simplesmente por essa situação, que o ancião colocou aqui. Que Deus não confirma, em nada, divórcio, Deus não confirma casamento, que você tem que continuar, por causa da doutrina. Ele deixou muito claro isso, na palavra, que tudo aquilo que for, fora da doutrina, o Deus da CCB não confirma. Mas eles mesmos, eles desligam a pessoa dos céus, quando eles tiram a liberdade da pessoa. Então, se o Deus dele, olha como eles são hipócritas, se o Deus dele, não quer desunião, por que que eles criam desunião, no meio das pessoas? Hã? Por que que eles, concordam com desunião? Certo? Rebatismo, por exemplo, uma questão muito simples, de se resolver. Não, simplesmente eles não concordam de trazer a pessoa para a igreja, sem precisar de se rebatizar. Eles criam a divisão. Eles passaram durante 100 anos, falando que todas as igrejas evangélicas, eram seitas. Mas depois da internet, eles foram desnudados. Hoje, eles são chamados de seitas, por igrejas centenárias, como presbiteriana, e outras igrejas evangélicas, e pastores renomados. Quando eles praticam o nepotismo, por exemplo, eles criam uma divisão no meio do povo, porque eles colocam amigos, parentes e conchavos no meio ministerial. E deixam o sofredor, aquele que abraçou ali com unhas e dentes aquela obra. Então eles criam a divisão no meio daquelas pessoas. Então, esses anciães, sim, eu repudio. Não representam o cristianismo, não representam em nada, porque eles pregam uma coisa, mas eles fazem totalmente diferente. Esse ancião, ele diz que Deus, ele não quer separação, e Deus, ele não quer que, simplesmente, que as pessoas sejam desligadas. Ele fala isso com base no casamento. Mas eles mesmos, por exemplo, esse Paulo Costa aqui, foi aquele ancião que foi na casa do jovem que estava estudando a Bíblia. Só pelo fato do jovem estar estudando a Bíblia, ele foi na casa desse jovem, juntou 40 anciães para colocar esse jovem contra a parede para obrigá-lo a parar de estudar a Bíblia. Então, está aqui, eles pregam uma coisa, mas eles fazem totalmente o inverso. Está aqui o meu comentário, esse daqui é o segundo vídeo do dia, eu já fiz um às 7 horas da manhã, ficou muito bacana, com a pregação ali do ancião no Jardim Cristiane. vai lá, dá uma analisada no conteúdo, coloca o seu comentário. Nós teremos também conteúdo às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde também, eu espero vocês lá. Deixa o seu like, compartilha o vídeo e deixa aqui também o seu comentário, o que você achou da hipocrisia desse ancião. Se fosse a filha dele, sendo espancada, agredida psicologicamente, ele pregaria dessa forma ou ele passaria por cima da congregação, da doutrina da congregação cristã no Brasil. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!